Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Rodrigo do Responde Aí E hoje, galera, nós estamos dando início a mais um vídeo do nosso curso de derivadas Show de bola? Então, já sabe, já pega uma folhinha, já pega a caneta E hoje nós vamos dar mais um passo no nosso assunto aqui sobre derivadas Certo? Então, vamos que vamos! Show de bola, galera! Então, vamos lá! Antes da gente começar, já sabe, né? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E compartilha para todo mundo esse nosso curso de derivadas que nós estamos fazendo para vocês E eu queria saber de vocês, e aí? O que vocês estão achando até o momento? Estão curtindo? Já sabe, deixa aqui o comentário, porque isso é importante para a gente, beleza? Então, vamos nessa! É o seguinte, nas nossas últimas vídeo-aulas, nós vimos como encontrar a derivada do seno e a derivada do cosseno Então, se você ainda não viu, vou deixar um cardzinho aqui do lado, tá? Dá uma olhada lá, pause esse vídeo, vai lá e veja como que a gente chegou no resultado da derivada do seno e na derivada do cosseno Já te adianto, a derivada do seno vai ser igual a cosseno E a derivada do cosseno vai ser igual a menos seno, certo? Ok! Elas são a base da nossa parte trigonométrica, isso mesmo Você saber a derivada de seno e cosseno é justamente a base para compreender as que eu vou mostrar aqui agora, ok? Então, vamos lá! É o seguinte A nossa próxima derivada, aqui ó, outras derivadas, vamos ver Primeira delas, a derivada da tangente de x Derivada da tangente de x, galera, como vocês podem ver, é igual a secante ao quadrado de x, certo? Beleza! Próxima Derivada da cotangente de x A derivada da cotangente de x é igual a menos cosseno ao quadrado de x, certo? Derivada da secante de x é igual a secante de x vezes a tangente de x Isso mesmo, tá? Tá repetindo aqui, como vocês podem ver, mas é isso mesmo, tá? E a derivada da cossecante de x, que é igual a menos cossecante de x vezes a cotangente Calma! Eu sei que muitos estão olhando, estão vendo várias derivadas, algumas funções trigonométricas que não são muito comuns, assim, da gente encontrar em exercícios, né? Secante, cossecante, cotangente, não é o padrão O padrão mesmo é seno, cosseno e tangente, certo? E por que eu quis mostrar para vocês esses resultados logo de cara? O que acontece? A gente consegue encontrar esses resultados finais através da definição da derivada Se você não lembra como que a gente chega aqui na definição da derivada Tem um vídeo aula do nosso curso de derivados lá no início Cardzinho aqui do lado, quem quiser assistir para relembrar, tá bom? Tá lá bonitinho para vocês, certo? O que acontece? A gente consegue jogar essas funções na definição da derivada E nós vamos chegar nesses resultados Só que tem uns probleminhas aí, galera O que acontece? Esse método para poder chegar nesses resultados Não é produtivo Não é vantajoso para ninguém Sério, não é mesmo, tá? Através desse método daqui para chegar nisso É cansativo Consome um tempo enorme E acima de tudo Ele é desnecessário Poxa, sério, Rodrigo? Por que é desnecessário? Sério, usar esse método aqui Não é vantajoso? Existe um método melhor? Existe Existe um método que é bem mais tranquilo Da gente chegar nesses resultados Só que tem um Não digo que é um problema Mas existe um impasse para a gente no momento É que a gente ainda não viu esse método No nosso curso de derivadas Então, para não deixar vocês sem saber Quais são as derivadas trigonométricas principais Que podem cair na sua prova Na sua prova, nas suas linhas de exercícios E tudo Eu trouxe elas aqui agora Porém, eu só vou mostrar para vocês Como que chega nesses resultados Mais para frente Tá bom? Existem algumas regras de derivação Que nós vamos ver logo logo Tá? Que vão ser importantes Para a gente conseguir chegar nesses resultados Ó Muito mais rápido Muito mais simples Tá bom? De uma forma que é bem menos cansativa Que vocês vão olhar na hora e falar assim Caraca, velho Ainda bem que ele deixou para mostrar isso depois Se eu for resolver isso daqui Através dessa forma Sério Acredite Vocês vão Vai chegar o momento que vocês vão olhar e vão falar assim Cara, dá boa, velho É muita conta É desnecessário E acima de tudo, né galera Essas contas aqui envolvendo a definição da derivada Não vão cair na sua prova Eu só estou mostrando para vocês aqui Como que vai ser feito E como que a gente vai chegar Tanto que eu já falei para vocês no vídeo passado De seno e cosseno A partir de agora A derivada de seno e cosseno A gente já sabe o resultado Não vou calcular através disso aqui Porque não tem porquê Já sabemos o resultado Show de bola, galera? Beleza? É isso Então, mostrei essas derivadas aqui para vocês Rapidinho Para vocês usarem Quando vocês forem fazer os seus exercícios Mas eu vou provar para vocês Mais adiante Nos próximos vídeos Show? Beleza? Então é isso, galera Vamos ficando por aqui Já sabe Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Compartilhe com todo mundo E de novo, galera Comenta aí embaixo O que vocês estão achando Que a gente está acompanhando Tudo O que vocês estão comentando Beleza? Show de bola? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí O que vocês estão achando? E aí? E aí?